Pega 4K e joga na mala Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala Não aguento, então pega suas coisas e rala Sua bunda é muito grande, deixa em minha marca Joga o diamante no Rolex O que vocês querem ver? Sangue! A cara do estudantes, essa é a nossa gang O que vocês querem ver? Sangue! Começa com o avanço Boa noite, batalha Boa noite Vai mineiro Já começou todo errado A gente bate até você entender Na hora que você estiver dentro da roda não pode fumar Então você passa pra quem tá na B Como eu cheguei aqui já pude perguntar E aí, algum dos dois fuma pro cigarro eu poder passar? Tem criança na roda, começa a educar Os menor que olha você como exemplo antes disso vingar Porque um dia você vai tá no topo e algum deles espelhar Depois você não reclama se o menor morrer no crack Eu não põe ele se afundar Você tá vendo um tempo todo errado? Isso daqui realmente tem que ser levado a sério Quer um pouco mais de oreada? Ou você vai preferir perder de 2 a 0? Boa noite 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 Boa noite, família! Boa noite, foco! Você falou que não pode fumar, me desculpa, os apresentadores não falaram nada pra mim. Se você passou o problema é seu, trouxa. Bagulho é o fato, se você quer abrir, só. Mas você é sapo, tá? É um bagulho que é foda. Pra sapo é pé no peito, é soco e não fuma do meu cigarro, seu bosta! Então fora, você criança tá me olhando? Bom, mas não faço o meu exemplo, seu trouxa. É, bagulho é diferente. Eu faço o meu corre e não fico reparando nos outros da sua mente. É, você é invejado pelo jeito. Você conviveu quantos anos pra tentar mandar toda essa bosta toda, seu arrombado? Aê, familiar! Vocês escutaram a rima, certo? Vamos por ordem de rima! Quem gostou das rimas do mineiro faz muito barulho! Quem gostou das rimas do popó faz muito barulho! Aê, mineiro 1 a 0, família! Quem minou, começa! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita... Grita... Hip! Hop! Hip! Hop! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita... Hip! Hop! Hip! Hop! Derrubou o celular! O celular já é blindado, tá? Babulho foda, você já é moscão, você quer falar do movimento, então calma, segura em mão, tá? Pois vem tranquilo pro cê ver qual é da pita, vem tranquilo, cê não leva a solta o estuque e volta com disciplina! O agulho é fato, seu cuzão! Aqui é roda de fi e não roda de cuzão! É! Você é só mais um! Cê fala tanto da vida além e vive só com o pau no... O uuuuh! Tá me tirando! Vocês falam muito, quantas bosta você já andou vegetando! O uuuuh! E aí, foco na batalha, família! Mineiro! Matar eles! Assim, baixinho! Tudo que vai... Volta! Muito baixo! Tudo que vai... Volta! Chama! Muito baixinho! Cê falou que eu sou um pau no cu, isso não é ofensa, cê consegue lembrar? Cazuza, Rico, Dalassan, vários homossexual que vieram me inspirar! Ooooooh! Então eu vou começar a te cobrar, eu não falei porque eles proibiram, eu falei porque tem gente que de exemplo pode te usar! Você tá todo errado, falando que aqui vai debater, que eu não posso aguentar, na real vou te perguntar, Quantas vezes que a polícia cê já precisou disputar? Pra fazer uma batalha, ficar num lugar? Na rua ou no centro eu não vi você por lá? Nas manifestações do rap e colar? E aí, me fala, quantos abaixo assinado você conseguiu puxar? Ooooooh! E aí, família! Vocês escutaram o rima certo, por ordem de rima! Quem gostou das rimas do popó faz muito barulho! Ooooooh! Quem gostou das rimas do mineiro faz muito barulho! Ooooooh! Mineiro, próxima fase, família! Tchau, tchau, tchau!